Calculo o declive da reta no gráfico. Só em jeito de revisão, o declive diz-nos o quão íngreme é uma reta. A melhor forma de o ver é a seguinte. Declive é igual a variação em y variação em y sobre variação em x sobre variação em x. E numa reta, isto será sempre constante. Por vezes, aparece escrito assim. Aparece este triângulo, é um delta maiúsculo, que significa variação, variação em y sobre variação em x. É apenas uma maneira mais abreviada de representar a variação em y sobre a variação em x. Vejamos qual é o quociente entre a variação em y e a variação em x. Comecemos por um ponto no gráfico que seja fácil de ler. Vejamos. Vamos começar aqui. Vou usar uma cor que se veja melhor. Vamos começar neste ponto aqui. E vamos até um ponto que seja fácil de ler. Podemos ir até este ponto aqui. Podemos escolher quaisquer dois pontos desta reta. Eu escolhi pontos com coordenadas que são números inteiros para serem mais fáceis de ler. Qual é a variação em y e qual é a variação em x? Comecemos por ver qual é a variação em x. Se formos daqui até aqui, qual é a variação em x? A variação em x é igual a quanto? Basta contar. Avançamos uma unidade, duas unidades, três unidades. A variação em x é 3. Também podemos ver pelos valores de x. Ao irmos de menos 3 a zero, subimos 3. Portanto, a variação em x é 3. Vou escrever. A variação em x, delta x, é igual a 3. E qual é a variação em y? A variação em y é de menos 3 a menos 1. Ou podemos dizer que houve uma variação de 1, 2. A variação em y é igual a 2 positivo. Vou escrever. A variação em y é igual a 2. Então, qual será o quociente entre a variação em y e a variação em x? Quando a variação em x era 3, a variação em y era 2. Portanto, é este o declive. Quero mostrar-vos uma coisa. Quero que vejam que podíamos, de facto, escolher quaisquer dois pontos. Imaginem que não tínhamos escolhido... Vou limpar isto. Deixem-me limpar. Imaginem que não tínhamos escolhido aqueles dois pontos. Vou escolher outros dois pontos quaisquer. Até vou fazê-lo num sentido diferente. E vão ver que o resultado será exatamente o mesmo. Imaginemos que este era o ponto de partida e deschemos até aqui. Qual é a... Comecemos por ver qual é a variação em y. A variação em y... Deschemos quantas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. A variação em y, neste exemplo, é menos 4. Fomos de 1 até ao menos 3, o que dá menos 4. É essa a variação em y. A variação em y é igual a menos 4. E qual é a variação em x? Vamos deste ponto, deste valor de x até... Vou usar outra cor. Até aqui. A deslocação faz-se para a esquerda. Portanto, a variação em x será negativa. E recuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Portanto, a variação em x é menos 6. A variação em x é igual a menos 6. Como podem ver, no ponto de partida, x era igual a 3. Depois fomos até menos 3. Houve uma variação de 6 unidades negativas. Andei 6 unidades para a esquerda. Portanto, houve uma variação de menos 6. Qual é a variação em y sobre a variação em x? A variação em y sobre a variação em x é igual a menos 4 sobre menos 6. Os sinais negativos cancelam-se. Quanto é 4 sobre 6? É o mesmo que 2 sobre 3. O valor é o mesmo. Só temos de ser coerentes. Se este era o ponto de partida, descemos 4 unidades e depois recuamos 6. Menos 4 sobre menos 6. Se considerarmos que este é o ponto de partida, podemos dizer que subimos 4 unidades. Portanto, a variação em y seria 4. E a variação em x seria 6. Em qualquer dos casos, a variação em y sobre a variação em x é 4 sobre 6, que é o mesmo que 2 terços. Seja qual for o ponto escolhido, desde que façamos o exercício de uma forma coerente, o valor do declive será sempre o mesmo.